De 17 de agosto de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2019. A presidência informa que em reunião anterior foi distribuída em avulso o parecer do relator deputado Cássio Soares, que conclui pela aprovação do projeto com o substitutivo número 1. Em discussão o parecer. Incesse a discussão. Em votação o parecer. Deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. A aprovado o parecer. Projeto de lei número 5.406, barra 2018, governador do Estado, que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício de 2019. A presidência informa que em reunião anterior foi distribuído em avulso o parecer do relator deputado Cássio Soares, que conclui pela aprovação do projeto com as emendas... Informa que em reunião... Desculpa. Foi distribuído com as emendas os números 2, 4, 10 a 13, 16 a 28, 30 a 35, 38 a 42, 44 a 47, 50, 51, 53 a 102, 106 a 155, 157 a 237, 239 a 260, 262 a 264, 289 a 537, 543 a 613, 619 a 613, 619 a 637, 639 a 653, 661, 691 a 717, 727, 728, 730 a 750, 758 a 760, 766 a 773, 776, 787 a 791, 793 a 808, 810 a 866, 868 a 884, 886 a 1133, 1138, 1139, 1141, 1143 a 1151, 1153 a 1160, 1162 a 1190, 1193 a 1209, 1211 a 1255, 1259 a 1261, 1263 a 1274, 1276 a 1282, 1284, 1286 a 1317, 1320 a 1322, 1324 a 1326, 1328, 1329, 1331 a 1338, 1348, 1340, 1341, 1343 a 1383, 1386 a 1492, 1494, 1496 a 1513, 1515 a 1532, 1534, 1535 e de números 1537 a 1585, todas apresentadas por parlamentares. com as emendas números 654 a 660, 662 a 690, 885, 1191, 1493 e 1495, apresentadas por parlamentares na forma das respectivas subemendas de número 1, com as emendas números 1586 a 1637, de 1639 a 1641, apresentadas pela comissão de participação popular, com a emenda 1638, apresentada pela comissão de participação popular, na forma da respectiva subemenda número 1, com as emendas de números 103 e 261, apresentada por mais de um parlamentar, com as emendas números 541, 542, 614, 617 e 761, apresentada por mais de um parlamentar, na forma das respectivas subemendas de número 1, com as emendas números 1643 a 1738, apresentadas ao final do parecer, e pela rejeição das emendas de números 104, 105, 265 a 288, 538 a 540, 615, 616, 618, 718 a 726, 729, e pela rejeição das emendas de número 1, com as emendas de número 1, com as emendas de número 1,